E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Harley Pacheco, um dos psicólogos do Ipsy. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem relevante, vou resgatar, na verdade, esse tema, porque é um assunto que eu vejo que ele é premente na sociedade atual. O assunto são caminhos alternativos para o desenvolvimento da educação brasileira. Mas, como sempre, eu vou fazer uma releitura, vou fazer uma reflexão sobre um texto do mesmo nome, de um autor chamado Maurício Trattenberg. Para quem não sabe, o Maurício Trattenberg, ele foi um professor, sociólogo também, mas conhecido como professor, que deu aula na PUC, na USP, na Unicamp, na PUC de São Paulo, tá? E na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Ele morreu em 98, foi muito conhecido aí porque ele era um sujeito autodidata, o que alguns dizem que era um fato parcialmente verdadeiro, né? Embora o próprio Trattenberg gostava, gostava, né, de... dizem, né, gostava de enfatizar que ele era um sujeito que tinha facilidade para aprender. O que a gente vai refletir hoje é um assunto que o Trattenberg já vinha falando há muitos anos, mas que eu tenho observado, tem sido recorrente na nossa sociedade. Trattenberg, ele falava muito, ele era um socialista, né? E ele falava muito de como o capitalismo, ele se mostrava cada vez mais intensificado e mais intensivo, centralizado e concentrado na educação. E ele falava, né, ele... O que eu vejo hoje é que isso realmente acontece, né? Hoje eu olho para as universidades, né? Eu não vejo, eu me incluo nisso, tá? Eu estudei numa universidade privada, a Universidade de São Marcos, me formei pela São Marcos, mas passei por outras instituições também. Passo ainda, né, porque só continuo estudando. Só que o que eu vejo hoje nas escolas, quando eu vejo aqueles alunos entrando, aqueles meninos... Só para você dar um adendo aqui, abre o parênteses. Eu moro a menos de 100 metros de uma faculdade. Chama Fanor. Fechar parênteses. Estou criticando a faculdade, não. Até porque eu estou falando de algo que eu me incluo. Mas o que eu estou querendo dizer? Hoje eu olho para as faculdades e eu vejo mais alunos entrando, não. Eu vejo um monte de cifras. Hoje eu vejo um monte de cifras e eu vejo tipo o tio Patinhas, sabe? Aquela cifra de dólar andando e as duas perninhas entrando na faculdade, assim. E o Tratenberg já falava que isso acontecia na época dele. Imagina hoje como é que não está. E o pior é que o desenvolvimento do capitalismo dentro das instituições de ensino não está em uma região, não. Ela está em todas. E o problema disso é que a gente estabelece uma estrutura produtiva de base urbana que será um elemento de produção heterogênea. O próprio Tratenberg ele escreveu em um dos textos dele que é do mesmo nome da nossa reflexão de hoje que é Os Caminhos Alternativos para o Desenvolvimento da Educação ele já escreveu lá no texto o seguinte As empresas se apresentam como chave do sistema através do processo de substituição de importâncias numa economia baseada em produção de escala em que, obviamente, se substitui a força do trabalho pela máquina e que implicou no sistema educacional brasileiro. Espera aí o que o Tratenberg está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Vamos lá. Ele está querendo dizer o seguinte Hoje em dia nas faculdades hoje em dia nas escolas a gente não ensina mais o aluno a pensar não a gente ensina o aluno a operar sistemas a operar maquinários Ele vai pedir para o cara fazer uma continha de 2 mais 2 e o cara não sabe Fala assim Quanto é 2 mais 3? Agora olha lá 8 Você se assusta mas é verdade Você fala para ele assim Você sabe operar o SAP? O SAP é SAP é a sigla de uma empresa multinacional multinacional mas com sede na Alemanha que, pô uma fortuna para você aprender a mexer no sistema Você ensina o cara a mexer no sistema mas você não ensina o cara a escrever Esse é um ponto-chave e o que o Tratenberg estava dizendo essa burricificação vou dar uma de Dilma agora Dilma Rousseff sem tirar uma onda com ela A gente está burrificando o ser humano O que o Tratenberg disse foi isso Aliás, o que ele escreveu não disse o que ele escreveu Mas aí o que começou a acontecer a industrialização e o amparo estatal do Estado começou a agir como organizador dessa superestrutura voltada à exportação de mão de obra Vamos lá As indústrias começaram a crescer Aí o Estado o governo começou a olhar com aqueles olhos de águia Eu preciso dar mão de obra para esses caras aí o governo dizia Então vamos começar formar mais bonequinhos para operar o maquinário e engedrar Qual é o problema disso aí? O problema disso aí pessoal lógico obviamente eu quero que a gente evolua mas o grande problema disso aí é que você forma muito assalariado pouco ser pensante porque o que acontece a gente para de ofertar ensino de qualidade para ofertar fragmentos de conhecimento com o objetivo de formar assalariados para que eles operem e permaneçam numa letargia educacional cultural intelectual e não evolua aí alguém vai levantar alguém vai aí você que está assistindo esse vídeo vai falar assim pô não peraí peraí eu conheço gente fez a faculdade hoje está ganhando uma nota tal mas é um ou outro um ou outro você pega a massa é isso que acontece ninguém ganha dinheiro mas ninguém ganha dinheiro né hoje em dia somos todos assalariados isso eu me incluo pior somos assalariados competindo num mercado hostil predatório brutal produtivista pragmatista e tecnocrata que dispõe precisa de mão de obra mais qualificada e aí dentro desse cenário o que acontece entra o sistema educacional que individualiza uma incapacidade decorrente de fatores socioeconômicos em que ser pobre é sinônimo de burrice né de vez em quando eu vejo o pessoal criticando os incentivos do nosso governo né pra incluir no sentido de inclusão de pessoas de uma classe social menos favorecida no mundo acadêmico né superior não que isso seja bom porque o mundo acadêmico o mundo acadêmico hoje é um monte de dinheirinho andando um monte de cédula de dinheiro andando né mas o que eu quero dizer é que eu escuto na já escutei de vários professores né de colegas né de profissão que dão aula que esse sistema de cota esse sistema eles incluem pessoas incapazes de executar algumas atividades de sala de realizar pesquisa isso vem a calhar assim encaixa né vem de uma sintonia com o que o Tratenberg ele disse ele escreveu que ser pobre é ser sinônimo de burro não vou chamar um cara de burro chame ele de pobre né e essa é uma ideologia que cada vez mais se difunde através do professorado oriundo de uma classe média que tem como modelo o aluno de classe média agindo sobre a ótica do proletário né porra é óbvio que há uma relação entre o fracasso escolar do aluno a origem social dessa classe óbvio né mas por outro lado eu ainda prefiro que tenha um cara lá que tenha condições de absorver o mínimo possível né ou o máximo possível e consiga difundir isso dentro de uma comunidade menor e que essa comunidade e aí já não é mais um cara é um cara em toda uma comunidade mas enfim quando a gente para para ver o plano escolar né a pedagogia né dos cursos a gente vai ver que a maioria das pessoas cara não aprendem nada né porque a escola ela não é um disseminador de conhecimento mas ela não passa de um sei lá de um viabilizador do módulo do modelo capitalista de reprodução de mão de obra barata eu vejo eu vejo muitos alunos entrando nas faculdades porra quantas faculdades de quinta categoria tem e os caras ainda sentem orgulho também o cara sente orgulho de estudar numa escola de péboa de quinta mas eu vou falar eu ainda prefiro que exista uma escola de quinta que não exista nenhuma eu ainda prefiro aquela faculdade que dá curso só de domingo que aquela que não existe né mas a gente tem que parar pra pensar um pouco mais sobre se esse modelo de ensino realmente é coerente né se ele funciona pior os caras criam faculdade a rodo mas não tem mercado de trabalho pra todo mundo paga uma ninharia e ainda não tem pra todo mundo é isso os caras acham que a gente tá de brincadeira né contra isso contra esse racional né contra essa lógica aí avassaladora surgem as novas escolas que se dizem lutar pela igualdade de oportunidade né mas que na verdade se caracterizam apenas por ressaltar o messianismo pedagógico que tem como que tem vida curta porque não se constitui elementar pra formação da mão de obra qualificada né no texto do Tratenberg ele cita uma autora que chama Helena Levin né a Helena Levin ela concluiu em seu estudo sobre a mão de obra no Brasil que a maior parte era apenas alfabetizada sendo ainda principiantes na educação mais complexa portanto os mecanismos de exclusão eles predominam no ensino e não servem pra maioria da população brasileira com o desenvolvimento do capitalismo a escola ela aparece como pré-requisito pro trabalho ao lado da mão de obra né mas que quando integrado a rede escolar as redes escolares elas descendem dos operários né que são os mais repetentes a gente ainda tem que ressaltar que a escola é um lugar onde o professor atua como integrador de classe né e sob essa ótica ele tem que criar critérios de avaliação e de aprovação que nem chegam aos pobres né porque esses pobres são meramente infiltrados esses fatores eles mostram aí a disparidade social né que a pessoa a gente tem que entender que as pessoas elas aprendem em ritmos diferentes mas os professores não percebem isso porque eles são motivados pelas sofisticadas metodologias pedagógicas né estando cego ao social concreto por isso o que resta hoje pra infelizmente que eu vou falar é sim mas infelizmente é o que nos resta hoje o que resta ao pobre hoje é a falência escolar né se a gente for parar pra pensar no primeiro grau a gente tem pessoas formadas mas são professores que são leigos que inviabilizam a renovação educacional e que não se enquadra em mais que um processo de exclusão porque se você forma um sujeito incapaz esse cara vai ser excluído da sociedade porque ele é incapaz né o sistema de ensino hoje ele distribui diferencialmente o saber permitindo meios pra que a gente permitindo mais meios de exclusão do que de inclusão né que é o que diferencia as classes existentes se você for avaliar friamente na PUC e na USP estão lá as pessoas mais capacitadas esses caras eles não são de uma classe social mais humilde um ou outro sai mas o sistema deixa que esses caras saiam e vão frequentar essas instituições de ensino pra que a gente grande maioria tenha a mera ilusão de que a gente também pode ir mas isso é mentira entendeu isso é mentira tá o pobre ele tem uma visão de mundo pobre né cheio de déficits e tudo que a gente vai fazer é meio que utópico né a qualidade do ensino eles não são prioritários né nas escolas de países capitalistas desenvolvidos por isso em áreas mais pobres lutar contra a evasão e a deserção escolar é um problema extremamente urgente todo mundo fala todo mundo fala eu tava lendo eu tô terminando eu terminei na verdade de ler esse livro mas eu preciso resumir ele ainda chama Cuba esse é um livro antigo né o que que ele faz ele narra como foi o período de mudança econômica e reforma educacional lá né todo mundo fala mal de Cuba todo mundo fala mal do da Rússia né da URSS né que é a antiga União Soviética tal dos países socialistas né só que por curiosidade eu não sou um cara de esquerda né eu acho que a esquerda se o socialismo não funciona o pessoal não sobreviveu o capitalismo como tal ele também não serve a gente tem que pensar em alguma coisa né em alguma nova forma aí de de alguma nova forma de gestão estatal pra que a gente né de política pra que a gente consiga equalizar o sistema mas enfim eu vou entrar nesse tema agora o que eu tô querendo dizer é que todo mundo fala mal desses caras aí né só que é curioso eu terminei de ler esse livro eu falei quer saber eu vou eu vou tentar pesquisar um pouco mais sobre como era o ensino né nos países socialistas e aí eu vou eu vou fazer umas comparações esrúxulas mas que não não é bem que é a realidade mas não é os exemplos que eu vou usar não são fidedignos eu fui ver uma pesquisa da Unesco de 1970 eu não lembro bem a data depois eu vou mandar o link pra você 1970 a pesquisa da Unesco e lá nessa pesquisa eles mostravam quais eram os países que mais tinham gente alfabetizada né que as pessoas mais tinham né cultura no sentido de ler livro porra lá nos países da Rússia da União Soviética lá na Rússia por exemplo os caras liam 30 livros mais do que os americanos do que os ingleses os países vinculados ao RSS eram muito mais alfabetizados muito mais né bem formados os sujeitos eram bem mais formados culturalmente do que do que do lado de cá do ocidente porra meu tá de brincadeira te falar mal dos caras mas os caras não tem gente analfabeta foi curioso né eu tava vendo quais tipos de literatura as crianças elas liam lá na Rússia e quais tipos nessa mesma pesquisa da Unesco de literatura liam nos Estados Unidos tipo na Rússia os caras liam Dostoyevsky Nietzsche nos Estados Unidos eram tipo barrados no baile X-Men Gibi não que seja ruim mas eu tô querendo mostrar e lógico os exemplos também não eram esses os livros né mas o que eu tô querendo dizer é que no modelo que a gente herda hoje no Brasil que é americanizado a gente seguiu o mesmo conceito né a gente fala mal dos caras mas os caras liam Nietzsche diante do Zoyevsky a gente lê Paulo Coelho a gente lê Gibi isso é um problema porque a qualidade do ensino não é prioridade nas escolas dos países capitalistas desenvolvidos né que herdaram esse modelo aí do dos norte-americanos dos ingleses você vai nas faculdades nas faculdades os caras fazem curso de pós-graduação né internacional mas nunca saíram da escola nunca viajou pra lugar nenhum né você vai lá você anda nas escolas eu estudei numa universidade lá em São Paulo que tudo era inglês você ia pro banheiro era bathroom você ia pra academia dentro da faculdade era gym tá me tirando né meu o que eu quero dizer que o ensino não é mais prioridade por isso que quando eu falei no começo eu vejo os alunos entrando na faculdade eu vejo um monte de dinheiro entrando ali tá entrando dinheiro ninguém vem mais pra ensino né hoje a escola é permeada por um véu ideológico em que através das teorias da aprendizagem a realidade ela passa a ser opaca porque mostra a pobreza e a desordem do ensino e o progresso ele é totalmente vinculado a tecnologia sofisticada eu tô querendo dizer a gente não ensina português a gente não ensina matemática a gente não aprende ciência a gente aprende mexer no sistema mas a gente aprende operar a máquina mas a gente aprende fazer você vai no hospital a enfermeira não sabe aplicar uma injeção mas ela sabe mexer no android mas ela sabe mexer no sistema onde cadastra o nome do paciente ainda cadastra errado eu tô vendo eu tô fotológico eu tô dando muito foco pra algo mas é que é foda mesmo e aí a gente para pra perceber que as pessoas menos pra favorecidas elas passam a procurar por supletivos que na maioria das vezes são cursos empobrecidos com informações de segunda linha e de segunda mão mal paga e que são ofertados por instituições privadas com o objetivo máximo é ganhar dinheiro o cara paga pra aprender algo meia boa que ainda acha que tá sabendo mas ele é uma vítima supletivo ele é uma ideologia que se apresenta capaz de eliminar qualquer desigualdade mas na verdade ele apenas acentua o ensino profissionalizante essas são frases que eu tô pegando do Tratenberg mas eu tô falando porque eu compartilho se a gente for parar pra analisar o ensino profissionalizante hoje é uma piada é um blá 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 porque você não tem instalação adequada pra ensinar você não ensina o conteúdo tradicional como que você quer implantar como que você quer implantar o profissionalizante tipo cara teve uma época que eu parei de ler reduzi muito eu tive um pico eu lia muito aí parei um pouco aí agora eu tô voltando mas por que eu parei um pouco? porque eu não sabia se eu tomava a pílula vermelha ou se eu tomava a pílula azul ou eu tomo a pílula azul e fico alegre esqueço paro de ler entro na matriz ou eu tomo a pílula vermelha e esqueço de tudo e começo a avaliar como a hoje as coisas são uma piada que é o que eu tô fazendo agora e aí a gente para pra a nova onda qual que é a nova onda? é a multiplicação do ensino universitário é a mágica eu lembro quando eu era eu tinha logo quando minha irmã entrou na faculdade eu tava no ensino médio ainda tinha uma ou outra faculdade tinha uma ou outra universidade tinha uma aqui outra na China agora meu tem uma em cada esquina você pode olhar na altidão do metrô na tampinha do ônibus até se duvidar na latinha do refrigerante também já tem passa na televisão toda hora cara é um mundo é um planeta universitário formado exclusivamente por analfabetos cuja cúpula é ocupada pelos doutores que apresentam teses que ninguém nunca viu e que dormem no almoxarifado intelectual das universidades cara mestrado mestrado hoje tá igual roupa todo mundo tem isso é bom o que é melhor que todo mundo tenha do que ninguém tenha lógico só que o grande problema é a qualidade dessas dissertações né cara quando eu fiz a minha a minha graduação a minha banca tinha só doutores os três eram doutores né com textos mesmo né aí agora a gente vai vendo não tem mais isso mano porque o você vai ver os temas dos doutores de hoje das testes de doutorado ninguém sabe do que que o cara fez o cara inventou um negócio lá só porque as universidades cobram ou pagam mais pra esses professores e eles fizeram doutorado né mas são doutores que apresentam teses que ninguém nunca viu que ninguém só serve pra peso de porta né isso não é evidencia o sucateamento aí das instituições e o pior é que o cara se acha inteligente né o cara se acha melhor do que o aluno do graduando ou do que o cara do mestrando né porque fez doutorado doutorado em que qual que é o tema eu vou criticar de novo eu fiquei surpreso esses dias porque eu fiquei curioso eu fiquei curioso pra ver quais eram as teses de doutorado pelo mundo afora das maiores universidades lá dos Estados Unidos eu fui ver lá a listinha das teses de Harvard olha as pesquisas dos caras como que fazia o material pra melhorar a velocidade da bola de futebol americano falei aham interessante aí eu fui ver a outra a outra era tipo assim hardwares e softwares era uma tese de doutorado que hipotetizava o menor microchip eu não lembro agora mas está lá na lista do Harvard se você entrar na biblioteca online você vai ver lá os o que eu quero dizer com isso não estou criticando o tema dos caras mas estou criticando é porque eu não vejo uma tese de doutorado que fala assim descobri uma doença da AIDS descobri uma cura da AIDS ou uma pesquisa científica que fala assim descobri como a gente pode pra evitar que o planeta se destrua mas os caras querem fazer como daqui a pouco vai ter uma tese de doutorado assim como atrair mais mais como fala torcedores para os jogos de futebol entendeu isso é um absurdo a escola hoje ela trabalha pessoal por exclusão ela não tem ela não tem o objetivo de integrar as pessoas mas às vezes faz a integração porque no conteúdo o conteúdo é ligado ao trabalho é reinterpretado para tornar mais compatível com a ética do trabalho que é a visão da escola ascensão ocupacional e as próximas as próprias pobres essas pobres vítimas são criadas para serem suboficiais mestres ou seja são criadas de uma são feitas para acatar ordens respeitar a hegemonia das condições de trabalho ofertada pela classe social dominante o que estou querendo dizer é que nós estamos em Minclu a gente é formado para seguir uma hierarquia dentro de uma empresa ou virar funcionário público para mamarar a teta do governo e realizar tarefas as pífias as universidades pessoal elas estão sendo domesticadas com a ação dos especialistas restritos a práticas pedagógicas sem conexão com a sociedade global e que são estabelecidos os processos tecnocratas como critério de eficiência e isso é um problema porque meu critério de eficiência não tem e o retorno disso choca porque as situações estatamentais elas são extremamente arcaicas pós-graduação antes tinha a pós-graduação que era o mestrado doutorado agora tem o MBA tem a especialização cara isso é tudo para reciclar a graduação que serve apenas para ostentar a estatua cara hoje em dia hoje em dia graduação é banal e a pós-graduação é simplesmente para reciclar a nossa graduação mal feita e para a gente falar porra eu sou mestre ou falar poxa eu sou doutor na verdade não vale mais nada porque ninguém lê o que a gente faz o Brasil ele tem um problema muito sério que ele não resolveu ainda e que os países ricos já fizeram eu não sei por quê porque são menores porque tem mais dinheiro a renda per capita por pessoa mas eles universalizaram a educação fundamental isso não ocorreu no Brasil isso não ocorreu porque o capitalismo ele se desenvolveu de uma forma tão rápida e combinado com a desigualdade social essa reflexão que a gente fez hoje pessoal não é para diminuir ou para trazer a tona para brigar com o pessoal da faculdade não porque eu também fiz faculdade eu sei como é que é eu estou falando isso porque eles têm essa nossa reflexão de hoje para que a gente pare para avaliar se realmente a gente está estudando se realmente a gente está se preparando por que a gente está se preparando se a gente está se preparando da forma adequada e para a gente não cometer o mesmo erro aliás para a gente não ser vítima dessas faculdades aí que só querem comer nosso dinheiro entendeu o aluno é um bicho curioso o aluno paga e não quer aprender não a gente tem que pagar a faculdade já que a gente paga então vamos lá e vamos querer um serviço bem feito sem nos vitimizar porque estudamos numa faculdade boa numa faculdade ruim o que importa é a gente aprender e tentar materializar isso de modo com que a gente possa melhorar a sociedade de alguma forma espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero comentários e reflexões e que a gente pare para pensar de uma maneira mais intensa sobre esse tema vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.